Fala galera, acho que é a Antena Área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Epic Ballads Rise of Heroes, galera. E dessa vez eu vou estar aqui pra dar dicas muito importantes. São quatro atividades que você pode estar fazendo e um bônus de saque. Vou estar explicando tudo pra vocês nesse vídeo, então vem comigo que você vai curtir pra caramba, cara. O game está muito generoso, tá? Você vai conseguir, assim, muitas recompensas rapidamente, tá, cara? Você tem, assim, tá muito bom, sério mesmo, tá muito bom. Tem muita recompensa você poder estar recebendo e várias coisas que eles estão ajudando a gente pra caramba a conseguir, cara. Então eu vou estar passando aqui todo o bizu pra vocês, essas quatro atividades que vão te ajudar a evoluir muito rápido e já pegar o que você investiu de retorno, tá? Você vai botar aí aquele valor que eu já comentei com vocês aí de mais ou menos uns 10 dólares, uns 11 dólares e rapidamente você pega seu valor de volta. Eu vou explicar como que você vai fazer esse processo, tá? É super simples, não é difícil. Na verdade, até bem rápido. Já está até aqui no meu correio, né? Vou estar mostrando pra vocês aqui como pegar essa recompensa aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como pegar essa recompensa também. Uma das primeiras atividades, na verdade, é essa recompensa aqui que eu já fiz e eu vou estar mostrando pra vocês. Eu já praticamente fiz todas as atividades, mas eu vou estar explicando pra vocês como é que você vai estar fazendo, beleza? Então, já deixa aquele likezão se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Se você ainda não viu nenhum vídeo meu, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tá? Já trouxe outros vídeos sobre Epic Bellas, explicando bastante coisa. Mas, galera, aí embaixo tem um link de pré-registro. Você primeiro clica no link de pré-registro e faz o seu pré-registro... Pré-registro? Caramba. É link de registro, cara. Não é pré-registro não, desculpa, tá? Link de registro, galera. Você faz o seu registro através do link e aí depois embaixo vai ter os links para download. Também vai ter o link do Telegram oficial que você vai precisar acessar e também aqui da comunidade do WhatsApp do canal. Lá eu ajudo muito a vocês, cara. Lá tem uma galera boa pra dar suporte pra vocês, tá? Então, vem comigo. Vamos que vamos, galera. Vamos falar sobre as atividades, tá? Pra você pegar esse bônus aqui, tá? É a primeira atividade que você tem que fazer. Ah, Sky, o que eu preciso fazer? Onde que eu vejo isso? Vamos lá, galera. Eu vou explicar pra vocês aqui, ó, com uma imagem. Pronto, galera. Vamos pra essa imagem aqui que vai ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender. Aqui, ó. Tópico, atividade oficial no grupo. Esse aqui, galera, é o grupo do Telegram oficial do game, tá? Lá tem muita coisa boa. Já tem acho que mais de 5 mil pessoas, cara. Naquele grupo lá, mó doideira, cara. Tá bom demais aquele grupo. Tem guia. Tem tudo lá que você precisa saber. E eu peguei isso aqui pra poder trazer pra vocês as missões. Muita gente não sabe que tem essas missões aqui. Vamos lá. Primeira missão, galera, aqui, vai ficar até um pouquinho pra cima. Atividade 1. Recompensas de registro para novos jogadores na comunidade Epic Ballet. Como é que você vai fazer? Você vai desafiar a missão principal para atingir os níveis 1, 15, tá? Você precisa tirar um print dessa fase que você passou, né? 1, 15. Tira a print do seu ID do jogo. Se você não sabe, eu vou mostrar pra vocês aonde fica o ID. Tem que enviar as duas fotos, assim, para o tópico eventos oficiais no grupo da comunidade. Tem lá no Telegram, tá? O grupo onde a galera tá enviando. Aí, galera, bônus de registro de novos jogadores. Você vai ganhar 30 EBC, que dá quase 1 dólar, praticamente de graça. Uma estrela da sorte, que é caro pra caramba. E cupom de vocação comum 2, tá? Isso aqui é essa recompensa aqui que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Vou pegar junto com vocês a recompensa pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aguardando a resposta do servidor, porque eu saí, entrei, ele reconecta, tá? É sempre assim. Sempre que você sai e volta, ele reconecta no jogo. A reconexão bem-sucedida já vai aparecer. Vou pegar aqui, ó. Galera, quando você for receber, você tem um tempo, tá? Você tem 24 horas pra poder reivindicar. Não dá mole. Não dá mole que você vai precisar reivindicar isso aqui, ó. Vamos lá. Reclamar com um clique. Ganhei esse aqui, galera. Esse itenzinho aqui, ó. Que é caro pra caramba. Ganhei 30 EBC. Praticamente 1 dólar e mais 2 aqui. Vou jogar junto com vocês aqui, né? Mostrar onde você vai usar esse negócio aqui. Caixa dos Milagres. Aqui, galera, é caro pra caramba de você comprar um negócio desse. Mas aqui você pega muita recompensa. Pode pegar até 10 EBC, né? Muito bom aqui. E várias recompensas. A recompensa aqui também é muito boa. Deixa eu ver outra recompensa aqui boa também. Essa aqui é igual, né? Essa carinha aqui também é chatinho. É bom também, cara. Tô querendo ele também. Mas vamos lá. Vamos, meu Deus, ele é sorte. Vou ver essa caixa do Milagres aqui. Faz o Milagres, cara. Faz o Milagres aí porque... Tá bom também. Só que assim, dois itens, galera. Esse aqui é o que eu menos queria, né? Porque eu tenho bastante. Eu queria esse item aqui também. Que dá bastante experiência. Mas beleza. Consegui. Já tô com 100 aqui, galera. Existe a loja de desejos, tá? Quando eu atingir 600, eu posso comprar esse coroazinho aqui, ó. Bispo do Fogo brabo pra caramba. Eu já tenho aqui a Ferenx de gelo, tá? E o Bispo do Fogo aí. Bem interessante. Mas vamos lá. Voltar pra cá. Ô, EBC, Sky. Já vou passar logo o biso pra vocês. Como é que vocês convertem, tá? Vem na carteira. Eu geralmente faço isso aqui, ó. Eu venho no câmbio. Converto. Inicio o câmbio. Já converto tudo. Deixo tudo em dólar. Por que que você faz isso, Sky? Pra eu não usar o EBC sem querer. Porque às vezes, que eu assinando a missão aqui, ó. Batalha rápida. Você vai lá e clica. Sem querer. Ih, gastei 20 EBC. Vai ter gasto aí, sei lá, uns 50, 60 centos de dólar sem querer. E às vezes é o que você precisa pra upar o seu NFT. Beleza? Então não dá mole, cara. Não dá mole. Eu geralmente deixo tudo em dólar. Quando eu preciso ou quero fazer alguma coisa, eu converto pra EBC, tá? Mas geralmente eu deixo tudo em dólar mesmo. Deixo guardadinho lá. Pra poder tá fazendo todo o processo, tá? Vamos voltar pra cá. Esse outro item que a gente recebeu, né? Tá aqui também, ó. Vamos aqui no santuário. Vamos tá invocando aqui. Tô até com três, né? Vai que eu tenho. Pega uma coisa interessante aqui, né? Um personagem. Se vier um personagem, eu tô feliz. Opa! Tá bom, cara. Tá bom. Porque geralmente não vem personagem, cara. Geralmente vem itens, tá? Tá vendo esses itens aqui? E tem uma loja também de desmontagem, tá? Vou mostrar pra vocês a loja. Dois personagens. Foi bom, cara. Foi bom. Dois personagens. Já dá pra poder começar aí a evoluir os outros. Aqui, galera. Tem essa loja aqui. Tá vendo? A principal personagem daqui é essa aqui, cara. Essa é braba pra caramba. Só que essa aqui é difícil de pegar. E também tem a Fênix de Gelo, tá? Tem os dois personagens. Mas essa aqui, cara. Essa aqui é difícil upar pra caramba. Mas é um excelente personagem, tá? Vou ver se eu faço um vídeo depois explicando mais sobre personagens. E tem essa loja aqui também. Tá vendo? Eu tô quase conseguindo pegar ela. Falta pouquinho, cara. Falta muito pouco pra eu conseguir pegar essa personagem. Pegando esse personagem eu mostro pra vocês também que ela é muito braba, tá? Show de bola aqui. Já mostrei a recompensa da primeira. Vamos pra segunda atividade. Beleza, galera? Segunda atividade aqui, ó. Olha que atividade boa. Para os jogadores que concluir a atividade 1, selecionaremos 5 jogadores sortudos, galera, toda semana. E cada pessoa será recompensada com 20 USDT. Cara, você vai completar a missão 1. Você pode fazer completamente de graça, tá? Pode fazer completamente de graça. 1,15 não é difícil passar. Dá pra passar de graça. Você vai pegar quase 1 dólar. Fora que você já pegou, né? De 28. Então dá quase 2 dólares de graça que você já vai ter na conta. Mas você ainda tá concorrendo, galera, a 20 USDT. A cada semana, 5 ou 9 jogadores na comunidade aparecem os selecionados aleatoriamente e recompensados com 100 USDT. Os jogadores participantes precisam enviar seu ID de jogo ao líder da equipe para registrar. Você tem um líder. Cada um tem um líder de equipe, tá? Então você vai procurar o seu líder de equipe pra saber aí como é que vai fazer, tá? Vou mostrar pra vocês como é que você faz. Os resultados da recompensa serão anunciados todos os sábados, galera. Todo sábado você tem uma chance de ganhar. Se você tiver a sorte e receber uma recompensa de 20 USDT, ela será enviada automaticamente para o e-mail do jogo, tá? Não cai na sua conta. Vai cair no e-mail do jogo e você vai lá e coleta, tá? Então já é uma atividade, assim, bem tranquila você fazer. Você completa 1, praticamente você já tá completando a 2. Você só tem que entrar em contato com o seu líder de equipe. Ah, Shker, como é que eu faço isso? Vem comigo. Beleza, galera. Voltando no jogo. Você vai vir nessa carinha aqui, tá vendo? Nessa carinha aqui, ó. Tá reconectando de novo. Você vai vir aqui e clicar aqui, ó. E aqui, galera, ele já fala do bônus. Cara, jogadores, bem-vindo ao mundo de Epic Balance. Se você ainda não reivindicou o seu bônus, pode concluir os níveis 1,15, né? E tirar a captura de tela pra ganhar o bônus que eu já mostrei pra vocês. E aí, quem fala quem comprar o NFT e tal. Vou falar um pouquinho também dessa parte. E aqui embaixo, galera, tem o Telegram do seu líder, tá? E você vai clicar aqui e vai enviar uma mensagem pro seu líder falando Caramba, cara, eu já concluí a 1,15. Ele talvez te coloque no Telegram. Ou você pode entrar no Telegram também, que eu vou deixar aqui. Entra no Telegram. Fez a 1,15. Você vai tirar print. E vai também pegar o print do seu ID, que tá aqui, ó. Tá vendo? Tira esse print aqui do seu ID. Aí você vai pegar, vai mandar no grupo. Eles vão te mandar essa recompensa que eu abrigo junto com vocês. Então, praticamente de graça. Você já vai ter gerado quase... Quase 2 dólares de graça. Completamente de graça. Já vai ter gerado quase 2 dólares. Lembrando que são 6 dólares pra poder comprar a sua personagem, tá? Então, já vai ter quase aí um terço do seu personagem já de graça. Aí, galera, você vai precisar também enviar pra ele e falar Cara, completei a tarefa 1 e eu quero participar do sorteio de sábado. Aí ele vai te adicionar nos sorteios de sábado. Aí você vai ter a chance de ganhar uns 20 USDT. Ou aqueles 100 USDT, eu acho que tá errado. Acho que é 20, né? Porque ele fala 22 vezes. Deve ter algum erro ali. Mas, beleza, cara. Já tá participando. 20 USDT, você compra e sobra. Você compra a personagem, ainda evolui pra 5 estrelas, cara. Praticamente, 6, 10, 16. Você faz isso tudo, ainda sobra 4 dólares. Aí, mais rapidinho, você evolui pra 6 estrelas do seu personagem. É muito rápido, cara. Entendeu? Então, esse aqui é um bisuzão muito legal. Vamos pra terceira tarefa. Beleza, terceira atividade. Isso aqui é muito boa, muito boa. Quando você convidar o primeiro amigo para completar o registro da comunidade, você irá receber uma recompensa de um USDT. Quando você convidar o terceiro amigo para completar o registro da comunidade, você receberá um acessório de atualização. Página do Livro Sagrado vezes 3. Sky, pra que que é isso? Pra tirar o seu NFT de 4 para 5. De 5 pra 6, 7, 8, 9... Enfim, isso aí vai subindo. Quando você convidar o quinto amigo para completar o registro, você vai receber 5. Ou seja, você vai receber aqui, galera, presta atenção, praticamente, o que é necessário pra subir o seu personagem de 4 para 5 estrelas. Foi assim que eu subi a minha personagem. Galera, eu só botei 11 dólares no jogo. Eu perdi 1, né, de taxa de transferência, normal. Então, praticamente, eu botei só 10 dólares no jogo. E hoje eu tô com a minha personagem de 5 estrelas. Já vou farmar uma outra NFT pra 6. Eu vou ter 3 NFTs farmando de uma vez só. Tem noção? Com essa atividade aqui, cara. Então, pega o Bizu, que é muito boa, tá? Vou mostrar pra vocês onde vai estar isso lá no jogo. Ó, vamos lá. Você vai entrar aqui no seu NFT. E pra evolução estrelar, galera, você precisa desta página. Essa página é a habilidade que você vai ganhar. Tá vendo? Foi assim que eu tirei a minha de 4 para 5 estrelas. Lembrando, tá, que o NFT, quando você sobe de estrela, ele não perde o farm. Você vai começar com esse farm de graça, que você vai pegar 28.8. Por isso que eu falei que você pega 28. São 2 dias de farm. E depois você pega os 30, completando a fase 1.15. Então, aproveita os 2 dias pra completar logo a 1.15. Você já pega praticamente 2 dólares, tá? O terceiro dólar você vai pegar lá no game, tá? E aí vai entrar outro bizuco que eu vou dar pra vocês já já sobre a retirada, tá? Que você consegue ganhar um pouquinho mais também fazendo a retirada. Mas, vamos lá. Aqui, galera, todo o processo aqui. Você vai pegar isso aqui de graça depois de 2 dias. E aí você vai conseguir comprar aqui. Você comprando a 4 estrelas, galera, você fazendo esse evento, praticamente, você já vai ter o suficiente pra jogar para 5 estrelas. Então, você vai ter 2 personagens farmando pra você. Quando você bater igual, eu tô aqui, ó. Pra mim, isso falta menos de 1 dólar, galera, de farm. Menos de 1 dólar de farm. Pra eu poder comprar aqui, ó. Até clico errado. Pra eu poder comprar o resto da página que precisa. Quando eu fechar 1 dólar, que provavelmente eu fecho amanhã, eu vou estar pegando e comprando mais um livro e jogando ela pra 6 estrelas. Quando eu jogar pra 6 estrelas, vai aparecer um outro NFT pra mim aqui, ó. de 6 estrelas e eu vou estar farmando 3 vezes, cara. 3 vezes, tem noção? Bizu pra vocês, cara. Você vai depositar apenas 1 vez. Ah, mas eu não tenho esse valor, cara. Esse valor, pra mim, fica alto, tá? Mais ou menos aí uns 55 reais, uns 60 reais. Pra mim, fica complicado. Então, vamos pro próximo passo aqui que você vai entender onde eu vou chegar aqui com vocês. Beleza. Atividade 4. Evento de prêmio. A compra de herói NFT pela primeira vez. Novos jogadores que comprarem heróis NFT pela primeira vez em uma semana receberão o adereço Livro Sagrado 1 no valor de 1 USDT. Novos jogadores que comprarem heróis NFT pela primeira vez em 3 dias receberão o adereço de 2 páginas sagradas. Galera, você vai ganhar aqui, ó. Presta atenção. Você vai ganhar 8 convidando 5 amigos. E se você fizer em 3 dias as missões, você completar o 15. Aqui não precisa, né? Que é só sorteio. Você completa o 15. Você faz aqui e convida 5 amigos. E você vem aqui, ó. E compra dentro desses 3 dias o seu NFT. Você vai ganhar praticamente um NFT 4 e um NFT 5 estrelas ao mesmo tempo. Você vai farmar igual eu tô farmando. Vai farmar 2 vezes, tá? Com NFT 4 e NFT 5. E, galera, vai ser muito mais rápido você chegar no 6. No 6 você chega muito rápido. E aí você já vai tá partindo, né? Já vai ter um dólar aqui sobrando. Talvez mais um pouquinho de dólar sobrando. Rapidamente você vai tá farmando 6 estrelas. Cara, tem noção? Você vai tá farmando 3 vezes, assim, de uma vez, cara. Não precisa esperar um farmar, vai depois outro farmar. Não. Você vai tá farmando 3 vezes. Pô, cara, muito boa esse bizu. Ah, mas você falou que dá pra poder fazer mais barato. Como é que funciona? Vem comigo que eu vou tá explicando pra vocês. Vem comigo. Aqui, galera, eu tirei um print lá do grupo do Telegram pra ficar um pouquinho mais fácil, tá? Mas vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Caros jogadores, para ajudá-los a sacar o dinheiro mais rapidamente, por favor, enviem uma captura de tela do seu registro de saque. Quando você for fazer o saque, você precisa tirar a captura de tela do registro do saque, mais o ID do jogo. O ID do jogo eu já mostrei pra vocês, tá? Nós iremos processar seu saque rapidamente. Normalmente o saque chegará entre 1 a 12 horas. Entre 1 e 12 horas, beleza? Ah, escarra, mas não entendi. Vamos lá que você vai entender. Depois de você receber o dinheiro, você pode continuar para enviar duas imagens de saque aqui para receber a recompensa de saque no grupo do Telegram, tá? Captura de tela do registro de saque, captura de tela do registro da Binance ou do outro lugar que você fez pro Pix. Anexar seu ID de jogo abaixo das duas capturas de tela pra concluir a tarefa de compartilhamento. O que você vai ganhar? EBC, tá? Vezes 10, cupom de invocação vezes 2, mas pedra de invocação e avanço, né? 50. Vamos entender aqui. Lembra, galera? No evento, você vai estar ganhando aqui, ó. Olha aqui. Você vai estar ganhando 1 SDT aqui. Você vai estar ganhando praticamente 2 o SDT. Ó, 28 mais 30 dá 1.7 o SDT. Mais esse 1 aqui, ó. Quando você convidar o primeiro amigo, você ganha mais 1 dólar. Ou seja, você vai ter aí quase 3 dólares pra poder estar já na sua conta. Aí o que você vai fazer? Qual é o bizu? Vamos voltar lá pro jogo. Qual é o bizu, galera? Pra você sacar, eles fizeram agora um outro esquema. A gente não tá mais precisando sacar 10 dólares no mínimo. A gente pode sacar menos, tá? Então vamos lá. Na carteira, quando você for vir em saque, tá? Deixa eu carregar aqui. É, toda vez que você sai do jogo, galera, ele recarrega, tá? Vamos lá. Saque. Os saques agora, galera, você não precisa ter mais os 10 dólares, tá? Vamos lá pra você entender aqui, ó. Show. Quando você solicitar um saque, por favor, envie uma captura de tela do seu registro de saque mais ID para o grupo do Telegram, tá? E você vai receber dentro desse período. Retirada mínima de USDT, tá? O valor da retirada deve ser maior que 10 USDT. Só que embaixo vem retirada mínima em moeda Fiat, tá? O valor da retirada deve ser 2.5 dólares. Aí tá, ó. Taxa de retirada. Retirada de USDT tem as taxas até tanto, até tanto, até tanto. Cada um o valor tem aqui, tá? E retirada de moeda Fiat é cobrado um valor de 15%. Aí, galera, lembra que você ganhou quase 3 dólares de graça já começando no jogo? Você vai solicitar o saque. Vai pegar mais aquela recompensazinha de 10 EBC, mais aqueles negocinhos que eu mostrei pra vocês lá na recompensa de saque. E aí, galera, você vai pegar esse valor que você vai receber. Bota aqui, ó. Deixa eu botar aqui mais ou menos pra vocês verem. 2.5, né? 2.5, mais ou menos. Tá mais ou menos uns 12, só que você vai tirar um pouquinho mais, né? Você vai tirar, eu acho que 2.7, mais ou menos. Você vai tirar esse valor aqui, tá? Vai perder um pouquinho de taxa. Vai perder um pouquinho na taxa. Mas aí você vai sacar esse valor. E quando você for colocar no jogo, você vai botar menos pra poder comprar a sua NFT. Você não vai precisar botar, galera, que é 55. Você vai botar, sei lá, 40 e poucos reais, 40 reais, entendeu? Já vai dar uma batida no valor que você precisa pra poder entrar. Aqui o depósito, galera, não tem jeito. O depósito aqui é de 10 dólares, tá? 55 reais, mas já dá uma batida. Fora que você vai ganhar, galera, todo o material praticamente pra tirar sua personagem de 4 pra 5. Ou seja, você vai economizar ainda 10 dólares. Ah, Sky, você falou que eu ia pegar o meu valor de volta. Como é que ia ser isso? É a questão de saque. Vamos lá. Lembra que você botou mais ou menos 10 dólares, tá? O resto você ganhou pra 5 de graça. E o 4 estrelas já tá farmando 4 e 5. Quando bater, galera, o valor, tá? Que ela vai bater aqui, ó. Em 10 dias, tá vendo? Em 10 dias ela dá mais ou menos quase 10 dólares. Você já pode, com essa daqui, mais essa aqui, em cerca aí, talvez menos de 10 dias, cara, você já consegue pegar de volta os 10 dólares que você colocou. E o resto você deixa farmando, tá? Lembrando que você vai precisar do resto aqui pra poder upar ela para 6 estrelas, mais 10 dólares, tá? Então, esse aqui vai te dar esse aqui, tá? O 5 vai te dar. Esse aqui você já gastou pra poder sacar, pegar seu dinheiro de volta. E esse aqui vai continuar te farmando. Só que você vai demorar um tempo maior. Se você não tiver pressa em pegar o dinheiro de volta, você já pode reinvestir esses 10, como eu vou fazer, pra poder botar ela logo 6 estrelas. E aí eu vou ter 3 farms. Fica a critério de cada um. Aí vê. Se você quiser já sacar o valor, show de bola. Você já saca até com lucro, né? Porque você botou menos do que o 55, com esse esquemazinho que eu mostrei pra vocês. Mas aí fica ao critério de cada um. Galera, bizu pra vocês. Mostrei como ganhar bônus em saque. Já dá pra sacar com 2.5 dólares. E também, galera, mostrei o processo pra você ganhar. Praticamente você vai ganhar todo o recurso pra colocar a sua personagem 5 estrelas de graça. Tá? Mastigado. Muito bom. É isso aí. Se você gostou, se você curtiu, já deixa aquele likezão aí. Se você entendeu do processo, ficou uma dúvida. Cara, entra na comunidade aqui do canal do WhatsApp. Porque lá eu tô ajudando muito a galera. Lá quem me pergunta, eu tô sempre ajudando. Tentando trazer aí as melhores informações, novidades. Enfim, próximo mês vai estar abrindo o PVP. Provavelmente chegando um novo NFT. Que a gente vai poder farmar. Por isso que eu tô falando que talvez não seja interessante você sacar agora. Mas aí, é o que eu falei, fica a critério de cada um. Se você quiser sacar agora e depois reinvestir um outro NFT no futuro, você vê que vai dar. E fica a critério de cada um. Mas, tá tudo mastigado pra vocês. Qualquer coisa, só encontrar em contato na comunidade que eu ajudo vocês. Beleza? Tamo junto. É isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal também pra dar aquela moral, né? Claro. O likezão e tamo junto. Valeu!